Música Superior Tribunal de Justiça inaugura a sala de amamentação. O espaço pode ser utilizado por todas as pessoas que vêm ao tribunal acompanhadas de um bebê. A inauguração da sala de amamentação foi feita pela presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. E também contou com a participação do vice-presidente do tribunal, ministro Og Fernandes. A sala fica na Praça do Servidor e a iniciativa integra as ações do programa Humaniza STJ. Esta sala deve ser vista não apenas como um local físico de cuidados essenciais com a criança, mas também como um símbolo da responsabilidade do STJ com a promoção da igualdade, de oportunidades e com respeito à diversidade. Durante a cerimônia, em representatividade a todas as mães, foram entregues flores à servidora Luísa Rodrigues. Foi ela quem pediu a criação da sala de amamentação. Eu fiz a solicitação na Ouvidoria das Mulheres do STJ. Lá no passado, quando meu filho tinha seis meses, eu voltei da licença maternidade. E ele vinha para cá para eu amamentar e não tinha um lugar que eu pudesse amamentar. Então eu amamentava em bancos sem encosto, era desconfortável. As pessoas passavam e olhavam, ele chorava. Juliana Felizola, que também é servidora do STJ e pediatra, ajudou na elaboração do espaço. Ela ressaltou a importância de um local apropriado para as mães que frequentam o tribunal. A gente foi buscando especificações, quantas cadeiras, o espaço das cadeiras, o que precisaria ter nessa sala. E aí a partir daí a gente foi reunindo várias áreas do tribunal, né, como além da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, a Comissão da Primeira Infância do STJ, a Coordenadoria de Engenharia, para ajudar a gente a desenhar o que precisaria, o formato da sala. A inauguração do espaço reforça o esforço do STJ na promoção dos direitos humanos e no cuidado com a primeira infância. A amamentação é muito importante, na prevenção das doenças, das viroses, amamentação é tudo. O funcionamento é das 7 da manhã às 7 da noite.